Por favor, desliguem seus adblocks e atualizem a página. Esse vídeo gera receita e a guazinha agradece. Está ligado? Se eu fiz um acelerador cronológico, eu posso fazer isso. A todos os agentes da... A todos os agentes da Overwatch. Isso não está bom. A os ex-agentes da Overwatch. Aqui é o Winston. Obviamente. 30 anos atrás, os Úmnicos declararam guerra. As nações do mundo não sabiam como responder até que convocaram um pequeno grupo de heróis. A Overwatch foi criada para resgatar a humanidade da crise Úmnica. Nós nos tornamos os maiores campeões da paz e do progresso que a humanidade já viu. Vocês foram escolhidos porque tinham poderes e habilidades que faziam de vocês... Vocês se juntaram porque vocês... Vocês se juntaram porque vocês... Mas vocês já sabem disso. Olha... As pessoas decidiram que estavam melhor sem a gente. Nos chamaram de criminosos. Eles separaram nossa família. Mas olhem em volta. Alguém precisa fazer alguma coisa. Nós precisamos fazer alguma coisa. Podemos fazer a diferença de novo. O mundo precisa de nós agora. Mais do que nunca. Vocês estão comigo? E aí galera. Beleza. Dragão aqui na área trazendo para vocês a parte do tutorial que mostra os heróis que existem no jogo. Esse é o Soldado 97 como vocês conheceram no tutorial. E vamos lá. Apertando o H eu vou abrir os outros personagens. Eu vou mostrar só. Não vou falar muito sobre eles. Só o que eu sei né. Não vou entrar em detalhes. O Genji é um ninja cibernético barra do mal. Ele tem habilidades voltadas para espada, katana. Ele desvide, projete, desgolpe veloz e usa shurikane em cyber velocidade. Ele é praticamente um fan service. Ele foi feito pensando naquele carinha lá. Como é o nome dele que teve o jogo dele aqui agora há pouco de Metal Gear Solid? Não se lembra. E o McCree, McCree é um faroesteiro do mal. É um cowboy que mete bala pra caralho. Ele tem habilidades voltadas para isso. Não vou entrar em detalhes porque senão vai ficar muito novo. A Pharah. Pharah parece que veio de Starcraft. Tem uma descendência egípcia. Muito louca. Bem louco. Ela tem umas habilidades que dá bombardeio, lançador de foguetes e suspensão a jato. Ela voa um pouco. E tem o Reaper. O Reaper é o que o povo vai amar muito né. Porque ele é o cara do mal. A habilidade dele é tudo voltada para dar tiro. Ele teleportar. Ele ficar etéreo. Essas coisas bem louconas. E encher o life. A safe, a passiva dele. Ele vai enchendo o life conforme ele vai matando os caras. Sonatas 76, vocês já conheceram. Já viram as habilidades dele né. É tudo aquilo que ela foi mostrada no tutorial. A Pharah também. A Pharah é uma personagem bem carismática né. Tanto é que ela é o ícone do jogo né. Tanto que foi levada lá para o outro jogo da Blizzard. Esqueci o nome dele. Eu boto na tela aí. E é bem interessante. Porque tem habilidades voltadas a pistolas e bombas eletromagnéticas. Além de teleportar e poder voltar no tempo. Como se fosse aquele o ECO do LOL. Bastion. É o Rebozão gay. Ele tem esse lado gay. Mas ele é um cara bem tanque né. Ele se transforma em tanque. E na habilidade suprema. Ele se auto repara. E tem o reconfigurar. Com uma habilidade que ele pode ficar alternando entre centenela. E configuração de reconhecimento. Onde ele pode se mover. Que eu acho que é essa telinha aqui. Nessa forma dele aqui. Ranzo. O ninja do mal. O cabarezão. Não aí o carão. Ele é um ninja que tem habilidades com arco. E mete muita arcada. O Junkat. Que é o Junkat. Ele é um cara muito loucão. Que quando morre ele explode em geral. A habilidade dele é tudo voltada para bombas. E tem também um lançador de granadas. Vai ser bem interessante. Depois eu faço uns videozinhos. Amei. Amei. É uma garotinha simpática. Mas o que ela tem de simpática. Ela tem de útil. Ela tem habilidade de congelar. Criar muralhas. E pode soltar uns danos de spray. Que congela a galera aí. E o Top John. Top John parece que veio de Asgard. Ele é como se fosse um anão. As habilidades dele são de genhoca aparentemente. Vamos lá. Noco pelo fundido. Aumenta a velocidade de ataques de sua alma. Sua arma. Tá bem pequenininho. Nem vai dar pra ler. É exatamente isso que eu falei. Ele simplesmente vai aumentando. É como se fosse um bufador. Cria engenhocas. Que deixam a área tomando de conta. Bem interessante. E temos aqui a Windows Maker. É a parcial sniper do jogo. Ela tem visão de infravermelho. Que é muito útil em um jogo assim. Bem corrido. Uma das pessoas campeã bastante. Tem um arpel. Que é um gancho que puxa em direção a borda. É bem interessante. Ela deve ser pra usar pra voar pros cantos. A mina venenosa. Que é uma mina que ela deixa no chão. E as pessoas passam e levam dano pro veneno. Dá certa. E o beijo da viúva. Que é sua arma tomada. Ataca segurando a arma que ela alcança. Ela alcança. É uma sniper né. Eu vou jogar muito com ela. Muito legal. E Devar. Diva. Ela tem um mech ali. Ela tem um robozão. A Diva. E... Ela tem a habilidade de se auto destruir. Ela engenhe. Sobrecarrega seu mecha. Fazendo com que ela exploda após um curto período de tempo. Chama a mecha. Que ela chama um mecha. O novo mecha. Depois que ela perdeu esse mecha dela. Propulsores. Que ela voa na direção que você está indo. E matriz de defesa. Bloqueia projetos em uma área da sua frente. É um escudo. Conhecimento de fusão. Armas de fusas automáticas de curto alcance. E a Jetacu. Mas ela já veio para passivo. Para destruir o bichão. Porque ela não vai destruir junto com ela né. Ela pode né. Vai ter muito cara fazendo essa cagada né. Mas tudo bem. Interessante. É uma personagem bem equilibrada. Ela tem habilidade de ataque e defesa. E um kamikaze no final das contas. Muito bom. Gostei. E Renard. Renard parece ser um cara bem... Bem... Bem similar a esse aqui ó. Ele parece ser... Esse aqui é uma versão... Parecida né. Uma versão cibernética. Mas tudo bem. Ele parece ser um cara que... Causa balos terrestres. Ele dá uma investida correndo... O oponente esmaga o cara na parede. Tiro flamejante. Lança um projeto de fogo. Campo de barreira. Segure para ativar uma barreira de energia frontal. É legal. Martelo propulsor. Arma de combate com uma culpa de embaixadora. Deve ser dano em área. Muito bom. Muito bom. Gostei muito da homenagem. Gostei. É um asqueroso porcão do mal. Todo porcão do mal. Ele é bom como... Prote... Ah aqui ó. Pegando fôlego. Cura você mesmo por um pequeno período de tempo. Sabia? Ele dá certo vai ser aquele suporte. Cair matando. Causa dano em posa para trás dos inimigos à sua frente. Pronto. Ele é um suporte. Ele vai afastar a galera para acabar o... O cabaré. E vai voltar. Corrente de gancho. Ele puxa. Tá vendo? Olha. Arrasta inimigo na mídia até você. Tá vendo você? E arma de sucata. Arma de fuso de curto alcance. Arma de fuso de médio alcance. No caso deve ser uma má tranquinha. Uma pistolinha. Mas ele vai servir muito com um suporte. Ele vai puxar os caras para os caras matarem. Winston. Esse é o chamado líder da Overwatch. Aparentemente ele que está responsável por... Ele trouxe de volta os campeões que estavam perdidos. Que tinham desanimado por conta da civilização ter chamado ele de criminosos. Vocês viram aí. Vocês viram. E a habilidade dele é toda voltada em... Fúria primata. Ele entra em rage. Salta a jata. Ele também voa. Projetor de barreiras. Ele atima uma redonda de energia protetora. Muito bom. E canhão de tesla. Arma elétrica frontal com disparo em formato de cone. Muito bom. O daniário. Deve ser como se fosse um shotgun. Gostei de você. Winston. Depois de qualquer coisa eu já consigo. Zarva. Zarva é uma mulher muito macho. Muito macho mesmo. Ela deve o que? Usar surto de gravitose. Que é um turbilhão de gravidades que puxa de mim para ele. Ah, que legal. Ela puxa todo mundo e fudeu. Barreiras de partículas. Criou uma barreira contra dano ao seu redor. É uma defesa também. Ela vai anulando os danos. Barreira projetada. Criou uma barreira contra dano ao redor de um aliado. Ah, ela também dá para aliado. Ou seja, ela é uma suporte. Muito bom. Canhão de partículas. Armas de raio lineado de curto alcance. Nação de granada de energia. É, muito bom. E a passiva dela é a energia. O dano bloqueado pela barreira aumenta o dano do canhão de partículas. Ou seja, quanto mais dano se mete nela, mais forte ela vai ficar. Fudeu. Nem tem aqui. Está vendo? O tanque. Suporte. Está todo separadozinho aqui. Que resenha. Vamos lá, Lúcio. Lúcio. Lembra Lúcio. E tem que ser negão, né? Será que isso é uma homenagem? Vamos lá. Barreira de som. Cria um escuto e pará para aliados próximos. Transição. Ele troca... Troca entre duas músicas. Imposto de cura. Cura dos aliados próximos. Imposto de velocidade. Trazando os aliados ficarem mais rápidos. Legal. É esses aqui, ó. Soltar o som. Aumenta a efetividade de sua música atual. E quando ele fala música é habilidade, viu, galera? É só para dar um... Onda sonora. Cria um impulso de curto alcance que joga os inimigos para longe de você. Legal, legal. Suporte pro caralho. Deita, por favor. Merci. Merci é uma anjazinha do mal. Ela deve ter habilidade baseada em cura. Quer ver? Não. Ela rev... Ah, tem, tem. Ressurreição. Ela revive os aliados mortos. Olha que coisa foda. Anjo da guarda. Vou na direção de um aliado. Que legal. Protegindo aliado. Bastão de caduceu. Ele segura para curar um aliado. Ah, é. Cura do aliado. E desentregador de caduceu. Arma automática. Caralho. É um laser. Arma laser. Quer ver? Que descenso angelical. Segura. Segura e para cair lentamente. Ah, ela não leva dano de queda não. Ela segura o espaço. Ela fica planando. Deve ser isso. Simetria. Simetria parece ser uma negona muito da roxeda. E gotitazão. Vamos ver o que ela faz. Simetria é uma teletransportadora. Ela transtrói um teletransportador que conecta a sala de ressurgimento. Legal. O pessoal na sala de ressurgimento lá na hora que morre. Pode entrar lá e voar para onde está rapidamente. Sem levar umas emboscadas para o meio do caminho. Escudo de fótons. Concede escudos a um aliado também. Torre de sentinela. Cuxa uma pequena torre para causar dano. E reduz a velocidade dos inimigos. Flex. Interessante. Bota-se num corredor. Ele está lascado. Faz aquelas emboscadas muito fora. Projetor de fótons. Raio de curto alcance com dano crescente. Segura para carregar e solta para lançar um orbe. Na prática isso parece ser dano que segura no oponente. Vamos pular depois de um tempo. Ou parece aquela arma de quake. Sei lá. Zenyatta. É um monge barra robótico do mal. Eu já vi vídeos sobre ele. É um cara muito apelão. Ele realmente tem habilidades que sugerem que ele vai matar muito. Já que ele tem habilidades para se tornar-se invulnerável e curar seus aliados. Ele tem o orbe da discord que lança esse orbe em um inimigo para aumentar seu dano recebido. Ou seja, ele debufa o cara. O cara vai levar dano pra caralho. Leva o orbe. Vai ouvir até de picholinha. E o orbe da harmonia que lança esse orbe em um aliado para curá-lo. Muito bom. E o orbe da destruição que arma de projeto de energia. Carrega para liberar vários projetos. É dano em área. Muito bom. E aí galera. Vocês gostaram? Esses aqui são os heróis do Overwatch. Espero que vocês tenham gostado. E deixa seu like. E até o próximo vídeo. Valeu. Abração. Tchau. 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 Tchau.